Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. O campeonato gaúcho de Fusca, mais conhecido como Copa Fusca, tem um piloto tapense que trouxe bons resultados neste final de semana. Apesar de ter quebrado na segunda bateria, o piloto Fabrício Fraga, do Fusca 44, fez o melhor tempo na classificação de sábado com 1 minuto e 34 segundos e venceu a primeira bateria no domingo. Fabrício também fez a melhor volta da prova com 1 minuto 41,390, chegando a 112 km por hora. A pista molhada e a categoria dos pilotos diferenciou homens e meninos. Na segunda bateria, o Fusca não aguentou e o piloto tapense acabou não completando a etapa. O vencedor foi Moacir Figueira, do Fusca 8. Fabrício disputa a Copa Fusca desde o ano de 2011, mas, segundo ele, tem trabalhado forte desde o ano passado. O Fusca é preparado pela mecânica Irmãos Tríbole, também de Tapes, que em breve deve colocar outro Fusca na pista para competir o campeonato. A próxima etapa da Copa Fusca é nos dias 24 e 25 de outubro, no Autódromo de Tarumã.